O primeiro caso, eu vou fazer as perguntas objetivamente para vocês poderem responder. Então, eu queria saber o seguinte, o que poderia ser um comportamento adequado, um encaminhamento de projetos, tanto para a área do território, quanto para nós aqui, quando dá a apresentação de vocês, é vocês explanaram o primeiro slide, a área e a diretriz viária e diretriz ambiental que as secretarias estabeleceram para vocês poderem desenvolver esse projeto. Porque daí a gente tem como também, se for o caso, elogiar e rever efetivamente a não obediência dessas diretrizes, ou até questionar daí as secretarias também, quando essa diretriz não esteja adequadamente correspondendo a uma necessidade que se faça clara. Segundo, que a gente deveria também saber sobre o parecer do DAEE para a intervenção em relação a um ponto de acesso que você, no caso do primeiro empreendimento, atravessa o meu atibaia. Então, o documento do DAEE já foi consultado, esse processo foi um estado, porque é uma área de APP importante, de um nível importante, e essa estrutura, essa ponte, esse projeto e a documentação, ela deve fazer parte. E outra coisa, mas aí foi respondido, foi um colega que pediu para ele se ausentar aí para perguntar, mas realmente vocês estão utilizando a área posterior para o segundo empreendimento, do qual eu tenho a seguinte dúvida. Eu queria saber qual que é a cota mais alta e a cota mínima dessa área toda, né? E o índice de decrimidade que ficou estabelecido, está no limite mesmo, que a CETF aprova, né? Porque ela aprova isso, está dentro do limite, para vocês terem que dar licença, porque está obedecendo o que estabelece a legislação. Contudo, quando nós estamos no limite da decrimidade, aí é razoável que a gente possa ter alguns cuidados no projeto mais importantes. E por último, eu acho assim, deveria fazer os empreendedores uma sugestão para a Arbore, para outra empresa, que é a seguinte, ainda tem o TCA, que a gente vai colocar isso lá como condição para vocês assumirem um compromisso, de acordo com o que a comissão de análise deliberar ainda, né? Eu falo por ela, falo junto deles depois. Mas, eu acho que seria importantíssimo um estudo de impacto de vizinhança, em conjunto, desses empreendimentos, entendeu? Quis-se esclarecer as situações para vocês, ia poder trazer contribuições para todos. O importante é deixar claro aqui é o seguinte, não há o grande questionamento do Conselho de uma forma geral, é o sentido da gente buscar soluções factíveis, e não que depois vocês vão criar problemas próprios contônicos de vocês, né? Obrigado. Da Tereza, depois da Marcia.